Agora é hora de socorro às vítimas, agora é hora da gente prestar assistência pra quem precisa, pra quem precisa ser resgatado, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Mas essa tragédia toda, ela vai passar, ela acaba, as águas dos rios, elas baixam. E quando as águas dos rios baixarem, é hora da gente aumentar a temperatura e aumentar a pressão pra cima de quem tem responsabilidade nesse país, principalmente os governantes, e sem esquecer do Congresso Nacional e dos parlamentares. E eu falo do Congresso Nacional e dos parlamentares porque o que parece, vendo a agenda que tem lá, é que esses congressistas brasileiros acham que tudo o que tá acontecendo é pouco e é revoltante. É extremamente revoltante. É uma risada na cara do povo brasileiro você olhar o que eles estão preparados pra votar e pra aprovar. É um verdadeiro combo de destruição de toda a legislação ambiental brasileira. É gente dando anistia pra grileiro de terra, pra criminoso ambiental, aumentando o desmatamento, tirando toda e qualquer proteção ao meio ambiente do Brasil. Essas pessoas, elas não são mais esses governantes pegos de surpresa com o que tá acontecendo. Aliás, ninguém mais é. Nós estamos vendo esse tipo de catástrofe se suceder todo ano, todo mês, no Brasil e em diversas regiões. E essas pessoas que estão no Congresso hoje olham pra tudo isso e parece que dão risada da cara da população. Então tá na hora da gente se concentrar no Rio Grande do Sul, fazer a reconstrução daquele Estado e também fazer a reconstrução dos nossos políticos. Eles não estão lá porque receberam um prêmio. Eles estão lá porque receberam uma responsabilidade. E estão falhando muito, enormemente com isso. Aliás, muito mais do que isso. Eles estão alimentando o problema. E agora o Brasil precisa de gente que ajude, e não de gente que semeie ainda mais catástrofes, ainda mais sofrimento pro futuro, que é o caso do que o Congresso tá fazendo hoje. e depois do que o Congresso tá fazendo hoje. E aí